Agora, você dizer que mulheres têm vagina e homens têm pênis é transfobia, não é isso? Podem ter mulheres com pênis e homens com vagina, não é isso ou não? Não pode hoje em dia ou não? É o que eu... Renato, rapaz, eu tô gripado, tô daquele jeito. Meu irmão, uma coisa que você falou aí, era um ponto que eu queria chegar. Se vocês me deixarem cinco minutos sem falar aqui, eu boto na rede social e começar a bombar aí. Você não quer não que eu bote o link aqui? Ó, galera, pague aqui, é desconto, não é isso ou não? Você não quer que eu jogue aqui? Joga o link aí, joga o link aí. Aí é em Bitcoin. Mas Renato, uma pergunta que eu tenho pra lhe fazer é sobre a questão religiosa. Você acredita na Bíblia? Você que é um cara perito, um cara que estudou, eu queria saber o que é que você tem, qual é a sua crença em relação à Bíblia. A ordem dos animais ali é comprovadamente correta. A ordem dos elementos que estão ali é comprovadamente correta. É muito difícil você dizer que não tem conhecimento absurdo ali. E mesmo que fosse tudo mentira, valeria a pena você acreditar ali. Chama a aposta de Pascal. É o seguinte, você tá em uma situação que se aquilo for verdade e você não acreditar naquilo, você perdeu algo inimaginável. Você perdeu a coisa mais valiosa que você não pode nem sequer imaginar, não é isso? E se você acreditar e for verdade, você leva tudo, não é isso? E se você acreditar e for mentira, você perde o quê? Você deixa de usar droga, dar bunda, não é isso? Você vai ser um ser humano. Você vai ser um ser humano decente, não é isso? Aí você chegou. Você chegou a um ponto. É vantagem de qualquer jeito. Você vai deixar de ser ladrão, vai deixar de ser vagabundo, vai deixar de dar bunda, não é isso que você vai? Ou não? O quê? Você ganhou, hein? Eu ganhou. Meu irmão. Não, o cara que acredita firmemente ali, o cara vai tomar jeito, não é isso? Você não perde nada. Os conselhos, o que a palavra de Deus fala, não desagrega. Você ganha em vida e depois ganha depois, não é isso ou não? Com certeza. A nossa missão nesse planeta é tentar cada dia ser mais santo e pregar a toda criatura, não é isso? Quando você tenta cada dia ser mais santo, dando menos gritos em sua mulher, não sei o que, todo mundo que está em volta de você se beneficia, bicho. Seus filhos não querem um pai cada vez mais santo, sua mulher, seus pais, hein? Vai prosperar, né? Pois é. Eu fiz essa pergunta para a gente enxergar um denominador aqui, que é o seguinte, Renato. Você fala sobre a reprodução humana, a mulher hoje estão tentando masculinizar as nossas meninas, as nossas mulheres, né? E femininizam. É, tentar não. Estão fazendo, né? Estão fazendo, de fato. Você não consegue testes de um homem? Não, não é bem que pareça assim, né? No homem. As mulheres estão sendo efetivas, as mulheres estão exatamente masculinizadas, né? Essa é a grande causa da destruição de masculinidade. A gente já chegou num ponto que nenhuma civilização nunca voltou, né? Essa taxa aí. É, essa taxa de masculinidade não voltou, não, velho. Nenhum lugar que chegou nessa taxa aí e voltou ao normal, não? Acho que o único lugar que caiu de dois e voltou foi Israel. Israel, mas Israel é um caso especial, que além da população islâmica que eles têm lá, com os hared, né? Como é que é feita essa, pra medir o nível de testosterona, como é que é feita essa pesquisa? Sangue, exame de sangue, que você não faz? Testo total e livre? Mas assim, eu nunca fiz esse tipo de exame. Tem muita gente que não faz. Você nunca fez um teste de exame de sangue? Não, sim, o exame de sangue eu já vi, mas não pra todo ano pra definir o nível da minha testosterona. Não, aí é da população, aí é da população em agregado. Entendi. A média dos caras de tal idade, o laboratório não tem número médio, não é fácil, é difícil fazer isso ou não? O denominador que eu queria chegar... O valor de referência é baseado na média. Se a média for caindo, vai mudar o valor de referência, não é isso ou não? Sim. O normal é a maioria, né? O denominador que eu disse que eu queria chegar é justamente porque, assim, quando você fala da reprodução hoje, você acredita que a gente tá vivendo os últimos momentos de planeta Terra? Você acredita na volta de Jesus? Acredito na volta de Jesus, mas ele disse que ninguém sabe quando será. Pode ser daqui a 10 mil anos. E os sinais? Tudo que a gente tá vendo aí... Qual os sinais? Apareceu o anticristo? Reconstruíram o templo? Eles fizeram o sacrifício? Reconstruíram o templo? A gente tá vivendo um momento de mudança, inversão de valores. Valores muito grandes. Não, o sinal é reconstrução do templo para os messiânicos, não é isso? Reconstruir o templo de Jerusalém? Inclusive, uma profecia... Ainda tá a mesquita de Aláxia ali, não é isso? Pra alguns entendedores, algumas profecias se cumpriram, principalmente nessa guerra que tá acontecendo na faixa de Gaza, entre Israel... Não, mas a profecia é que seria reconstruído o templo, não é isso? O templo não foi reconstruído, ainda não aparecia nem anticristo. Eles falam de viadagem, sempre existiu. Viadagem de extermínio de criança, de transexualismo. Mas não como é hoje, né? Não tinha castração? Castrava os escravos. Não tinha visibilidade. O muçulmano não castrava escravo, a maioria dos escravos muçulmanos eles castravam, meu irmão. Os caras fizeram isso aí há mais de mil anos, ou não? O pessoal acha que o negócio de escravidão aqui era miserável? A escravidão aqui era bunda mole. Era raríssimo alguém ser castrado. A regra da escravidão muçulmana era castrar o cara, não é isso? Mirável. O quê? É conversa de conversa, não é isso ou não? Pra não ter a possibilidade de ter relação com a mulher. Nada, nada. Quem escreve em grave, nada. Mas eu pergunto a você assim, porque a profecia, as profecias em si, além de interpretação, que eu acho que tem alguns que vão... Não, mas Jesus é claro que ninguém sabe quando será, não é isso? Não, ele deixa claro. Só quem sabe é Deus. Nem um filho, nem um pai, ele virá como um ladrão. Exatamente. O que eu falo é em relação à sintonia que o mundo está, Renato, quando a gente diz assim, rumores de guerra. Hoje as guerras estão acontecendo de maneira... A gente vive uma guerra civil. O que a gente vive hoje aqui pode não ser uma guerra civil declarada, mas é uma guerra civil. Você foi a filmagem na ilha de Itaparica, de 20 homens, de fuzil na rua, no dia a dia. Isso no Rio de Janeiro tem se tornado cada vez mais comum. A definição mesmo de guerra é quando tem dois lados organizados, com forças equivalentes, se degladiando, não é isso? O que está acontecendo aqui é o extermínio mesmo, não é? É o extermínio. É o extermínio sistemático. Tem quatro fases clássicas da Revolução. Um grupo chegou ao poder do Brasil, não é isso? A tomada no poder é a primeira etapa. O Mensalão e o Petrolão garantiram que eles iam ter o monopólio de tudo, do judiciário, do legislativo, de todos os poderes no Brasil, não é isso? E recursos também. É isso. Que eles iam monopolizar. Que os empresários que não fossem deles iam ser cortados e tudo mais. O Mensalão e o Petrolão garantiram isso. A segunda fase são os expurgos, a eliminação das oposições, inclusive potenciais, não é isso? A terceira fase é a contra-revolução. E no final, a última fase das revoluções, isso é clássico, quem fez Direito tem no primeiro semestre. TGP ou Ciência Política, qualquer livro de primeiro semestre de Direito tem isso, não é isso, Magnata? Você não disse que fez? Tem TGP? Dalmo Dallari, Reisfried, não é isso? Pois é, tem essas fases da Revolução. São as clássicas. E a última fase é a normalização, é o que tem lá naquele livro lá do... Como é o nome do coroa lá que fugiu da Rússia? Explicando que é a hora que eles cortam quem botou eles no poder. A classe média, os travestis, os viados, as putas, eles geralmente levam os revolucionários para o poder e depois eles são mortos, não é isso? Pelo próprio revolucionário. Che Guevara não matava viado, a União Soviética não matava viado, não é isso ou não? Colocou ele lá. Isso é. Geralmente quem quer derrubar o poder é ladrão, são os marginais da sociedade, não é isso? Você usa o cara, na hora que não precisa mais do cara, você corta ele, são os idiotas úteis na linguagem leninista, não é isso? É, na verdade, o que coloca ele no poder é o discurso inclusivo e depois ele elimina quem colocou ele lá. Não, ele primeiro vai querer usar o bandido, na hora que ele chegar ao poder tem um monte de cara na folha de pagamento dele no exército, ele vai precisar de bandido? Hein? Vai precisar de bandido? Hein? Não. Mas quando você... Corta os caras, não é isso? O processo eleitoral no Brasil, você acredita que ele ocorre de uma maneira... que pode acontecer de burlar o cara que é hacker, entrar e manipular os resultados das eleições... Algum deputado, algum deputado no Brasil exigiu investigação do filho lá, do cara do STJ? Aquele cara que tava usando ele, a família dele, 7 milhões de reais de roupa, de relógio da zorra toda? Sim. Algum agente do ministério, algum promotor, algum procurador federal pediu investigação desse cara? Não. Hein? Cadê? Não. Algum jornalista vazou o imposto de renda desse cara? Esse cara tem foro especial? Ele exerce algum cargo pra ter foro especial? Hein? Vai ter investigação desse cara? Existe alguma posição real no Brasil? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual lá, sei lá, os órgãos competentes estão fazendo investigação deles e estão investigando? O jornalista tá investigando? O jornalista foi lá pesquisar de onde é que veio a renda e tudo mais pra esclarecer? Não tô dizendo que ele cometeu nenhum ilícito, não? É possível que ele tenha conseguido... Que ele tenha adquirido essa grana legalmente, não é isso? Mas é possível que não tenha sido legalmente também, não é isso ou não? Hein? A gente só vai saber se foi investigado. Vai ter investigação? Não vai. Então não tem oposição. Não tem oposição e não tem legalidade. Os órgãos estão trabalhando? A Receita Federal tá investigando? O jornalista tá vazando? Isso aí tá fazendo reportagem sobre isso? O Ministério Público Federal foi atrás dessa galera? O Ministério Público Federal tá indo atrás de que galera? Quem fez a seleção do Ministério Público Federal não foi? A moleque passou não sei quantos mil anos como chefe da seleção do Ministério Público Federal não foi aquela moleque que foi flagrada lá com os black bloc? Não é isso? Que era imilitante? Só que o povo tem memória curta. Esses órgãos todos aí não são militantes? É isso. O tempo de você poder abertamente dar a real, fazer a oposição real nesse país vai acabar. A gente tá entrando na fase dos expurgos. As pessoas que apresentarem qualquer oposição real, elas vão ser eliminadas sistematicamente. Não precisa vir alguém aqui e matar você não. Ele pode destruir você financeiramente. Usar os mesmos sistemas. Meter 40 processos que se você responder todos e ganhar todos, você perde um dinheirão. Já tem coisa aqui na mesa. Quantos processos você vai responder? Esse processo todo, quando você ganha o processo, você recebe a indenização? Quando você ganha um processo desse depois de 10 anos, você vai receber retroativo que não vale nem metade do que é, não é isso? Aí eles vão indenizar você? Hein? O desgaste que você teve também? De tudo. Saúde, mental. Tem hora que você joga a porra pra cima e diz, não, beleza, não quero mais essa merda, vai pra outro país, não é isso? É exatamente isso que eles querem. Você acha que o PT não quer que o Bolsonaro vá embora? Tirar essa pedra do... É isso. O modelo aqui é o cubano, não é o chinês. O chinês é querer matar todo mundo, não é isso? Eles estão deixando a porta aberta. E o cubano? Eles não deixaram o monarca ir embora? Deixaram de boa, saiu no aeroporto, não é isso? E eles não querem que essa galera se fique daqui ou não? Vai embora. Não deixaram a comandante da juíza ir embora? Essa galera toda, eles querem que os caras vão embora, não é isso? Me liberam que eu vou embora também. O quê? Mas a gente é desertão, se sair é desertão. Você não vai embora por quê? Não posso pedir exoneração. Eu tô respondendo o PAD, você não tá não? Tô. Pois é. Então eu não posso também. Já me ligaram essa semana. Inclusive, se eu vou aí agora, eu quero levar toda a documentação, me diga qual é a acusação. O cara, não, eu quero esperar você ser notificado formalmente. Já tem mais uma. Mais uma chegando. Não é PAD, não. Como é que é antes do PAD? PDS. PDS. Como é? Sindicância. IPM. Sindicância. E eles alegam o quê? Alguém fez uma denúncia, fez um BO em São Paulo, não é nenhum processo. Não, alguém fez um BO em São Paulo contra você. Nós estamos abrindo uma sindicância. Eu digo, bicho, o que é isso? Tipo, vocês têm a obrigação legal de abrir procedimento? Quando existe algum processo, pelo menos, um BO, bicho. Qualquer um entra na internet, não sei nem nem na delegacia, faz um BO de qualquer coisa, não é isso ou não? Hein? E aí, eles alegam o quê contra você, Renato? Não, esse aí eu não compareci lá, eu não fui descobrir ainda não. Eu tô dizendo que já tem mais um, né? Isso que você responde. Isso que você responde é por quê? Por causa dos seus pronunciamentos? Rapaz, teve várias coisas aí já. Esse último aí, que fez aniversário recentemente, foi de 2018. Alguém fez cortes, inclusive tem vários canais aí que não são meus, não é isso? Tem um monte de gente que faz corte meu, faz inserção e tudo mais. A gente passa por isso também. Esse cara pegou e fez corte meu, inclusive a parícia disso, que o negócio era editado, que não tinha como afirmar se a voz era minha e tal, que existia edição, inserção de música e tudo mais, e dizia as coisas lá na época da campanha. De 2018, velho, tem quantos anos isso? Você já, você já... De 2018, velho, tem quantos anos isso, velho? Cinco anos, seis anos. Seis anos, rapazes. Seis anos. Dezoito, dois mil e vinte e quatro, seis anos. Renato, você já foi apoiador de Bolsonaro? Me candidatei em 2018 pra ajudar a eleger Bolsonaro. Deixo de ganhar cinco mil reais por mês por causa disso, perdi promoção. Tô há sete anos sem promoção por causa disso, porque inclusive os pádi que tinham antes, todos eu anulei, mas aí na hora que era pra entrar o dinheiro já tinha esse novo do Bolsonaro, não é isso ou não? A gente... Quanto é que eu deixei de ganhar aí, velho? Hein? Não, porque eu só estaria na especial nos últimos anos, mas uns dois mil, três mil em média aí, sete anos, não é isso? Hein? É, meu irmão. Perder dinheiro. Perder dinheiro. Ganhar em alta, né? Quase duzentos mil, né, se for olhar. Quantos anos? Rapaz, o retroativo que eu tenho direito é mais de trezentos mil, imagina o que eu teria direito antes, né? Porque o retroativo é só cinco anos, né? É. Se você pegasse tudo, meu irmão, eu deixaria de ganhar aí, porra, uns trezentos ou trezentos e cinquenta mil reais, velho. É isso mesmo. Pois é, foi o preço que eu paguei. Renato, a gente tem duas feitas. Como a gente tinha um grande erro, não devia ter apoiado o Bolsonaro, não é isso não? Devia ter deixado lá. O problema é que era imperativo moral, pô. O jeito que Dilma estava governando o Brasil, imagine, bicho. Eu achava que era a nossa obrigação, dá uma chance a ele, mas até mesmo o Lula. Lula, às vezes, dá uma sacada de mestre, viu? Aquela frase dele dizendo que nesse país o tribunal não vale nada, o que vale são relações pessoais, aquela lei foi campeã, não foi não? Ele não falou isso? É verdade, é claro. Essa semana, Lula defendeu o Bolsonaro. Lula disse que o Bolsonaro não fez o golpe, não foi? Esse é um covardão, ele nunca faria isso, ele não falou isso? Lula defendendo o Bolsonaro sem esperar isso? Não, porque o Bolsonaro está sendo acusado de fazer um golpe e o Lula está dizendo que ele é um covarde e que nunca faria isso. Não é que não fez, não é que nunca faria isso ou não? Não teve isso? O que? Que ele é um covardão, é uma merda desse, nunca faria isso, né? O que? Não teve isso? Não teve isso? Teve, teve essa cena. A gente tem duas frentes políticas no país hoje, Renato. Duas. Duas frentes. Lula e Bolsonaro, são as duas frentes que a gente tem. Você diz qual é o outro candidato que tem a chance? Bolsonaro não é um governo... Bolsonaro só indicou petistas. Mendonça não é um petista? Mendonça não doou? Eu não estou afirmando isso, estou perguntando. Pesquisem se Mendonça não doou dinheiro na campanha de Lula em 2002. Mendonça não mamou o cargo lá, não foi cargo de Toffoli? Mendonça não escreveu um livro contando que Toffoli foi um grande... O governador, o governador tá assim... Esse outro cara que ele botou aí no STF, Cássio, ele passou que concurso da vida, tudo na vida dele não foi indicado pelo PT? Personário só indicou petista, todos os cargos relevantes, todos os generais praticamente, acho que teve um que não foi general na mão do PT, não é isso? Se você aprende alguma coisa naquele curso, eu recomendo altamente. Se você puder fazer só um curso na internet, eu recomendo no meu curso, Bitcoin Blackpill, na Hotmart. Inclusive a gente tá botando plataforma própria mês que vem, mas quem tiver adquirido na Hotmart vai receber a integral. Mas se você quiser fazer um outro curso, eu recomendo fazer o curso online de filosofia do professor Alvaro. Tem um link aí do curso. Não, eu quero escrever na Hotmart, escreva ali, Hotmart, Bitcoin, Blackpill. Depois da live. Hotmart e tal, aparece na hora. Agora, tem tutoriais que tem de graça na internet, até melhores, mas tem um suporte, tem um network, tem muita gente que pode ter interesse. Mas voltando, tem um outro curso que eu fiz na internet do professor Alvaro de Carvalho de formação política, é a primeira aula, a primeira lição da primeira aula é essa. Se você tiver um compromisso pessoal e uma crença, seu compromisso pessoal vai na frente. Você me dever dinheiro. E a gente voltar à época que se você não me dever dinheiro eu pego o seu filho como escravo, você vai me dar calote ou vai me entregar seu filho? Você vai me dar calote, não é isso? Você tem um compromisso maior com o seu filho do que comigo, não é? Você sabe que você tá errado, mas não é isso? Ou não? Hein? Compromisso pessoal vem primeiro. Bolsonaro tinha um compromisso pessoal com quem? Ele entregou o governo a quem? Pois é. A economia é uma palavra, é escassez, que o Vilela não sabia, né? Que o Vilela achava que as cotas eram vagas a mais. Não existe vagas a mais. Não existe dinheiro a mais. Tirar de alguém pra botar. Sempre vai tirar de alguém, né? Isso é a lição básica da economia, né? É escassez, não existe nada a mais, não é isso? A mais é marginal na economia, no próximo ciclo, porque nesse é fixo o valor, né? Pois é, não existe vagas a mais. A cota, cada cotista tá tirando a vaga de alguém que tem mais mérito, que tem mais merecimento pra estar ali do que ele, né? É aquela velha história, né? Se eles precisam, não merecem, e se eles merecem, não precisam. Ou o cara precisa da cota e ele não tem capacidade pra estar ali, ou ele não precisa e não precisa da cota, não é isso ou não, ok? Mas voltando, é isso. E é uma parada que, tipo, o meu concurso mesmo é 2017, o cara tirou a nota inferior a minha, eu tirei 79, o cara tirou 68, passou na frente. E mulher, velho? E mulher? E agora tem uma lei aí que vai... O STF recentemente disse que não tem que ter limite de mulher pra PM. Eu sou a favor, agora com a mesma prova física, não vai receber o mesmo salário? Mesmo TAF. Mesmo TAF. Pra mim, beleza. Pode ser 100% homem ou 100% mulher, mas o mesmo TAF é um TAF moralizado. Não é um TAF de mulher pra todo mundo, não. É um TAF decente, não é isso? Vem cá, se recebe o mesmo dinheiro. Tem a mesma função. Ah, mas a física é diferente, beleza. Vem cá. A física é mais diferente entre um homem de 20 e um de 60? Ou entre uma mulher de 20 e um homem de 20? A capacidade cardíaca muda mais entre um homem de 20 e um de 60? Ou uma mulher de 20 e um homem de 20? De 20 e 60. Se a porra não muda com a idade do cara, por que vai mudar com o gênero? Fora que agora você dizer que mulheres têm vagina e homens têm pênis é transexo. É transfobia, não é isso? Podem ter mulheres com pênis e homens com vagina, não é isso ou não? Não pode hoje em dia ou não? É o que eu... Acabou, meu irmão. Então acabou. Não é isso ou não? Os caras não estão querendo dizer que agora qualquer um pode? Eu concordo com você. É mentira, eu vou estar dizendo ou não? Agora eu estou dizendo que se avaga. Liberal geral, meu irmão, não tem mais o que diferenciar ou não? Inclusive, você se declarou uma mulher de pênis. Não é uma cadeia masculina, né? Se eu for preso, não adianta o custódio. Vou dizer, sou mulher. Sou mulher lésbica. Sempre me senti mulher. Quase não tenho barba, eu sempre me senti mulher. Pai, você quer falar feminina, né? Eu quero, lógico. Você quer falar um pouquinho de bengala? Eu não, não é negativo. Você quer ser colega de cela de quem lá? Diga aí. E ali, Mattsunaga? Você quer ser colega de cela de quem, Magnata? Diga aí. Do quê? Irmão, eu concordo com você que assim. Não precisa ser ali de Mattsunaga não. Pode ser uma feia mesmo, mas eu na mão, eu me garanto mais do que com homem, não é isso ou não? É melhor. É mais seguro. Duas perguntas aí, Mattsunaga. Antes de fazer essa pergunta, o que o Renato falou, eu acho interessante, porque assim, se estão disputando o mesmo número de vaga, disputando de igual pra igual, o mesmo salário, o TAF tem que ser o mesmo. Porra, é a mesma atribuição? É o mesmo salário? Eu trabalho na polícia? É o mesmo salário ou não é? É a mesma atribuição ou não é? É pra chegar lá pra ficar metade da galera não fazer as coisas direito? Então pronto, então criou. Não é isso? É porque assim, eu sou policial e eu vejo que, observo que conheço mulheres que botam para lascar. Não, mas essa mulher você passaria no TAF. Exatamente. Sua pessoa foi perfeita. Eu só quero que, antes de Matts fazer essa pergunta, Renato, a gente concluir o seguinte. Mas teve essa decisão do STF? Não teve? Teve, teve. Não pode ter limite de idade. Beleza, não tem problema nenhum. Mesmo o TAF. É, justo. Vai diminuir o número de mulheres, não é isso ou não? Hein? Vai cortar muita gente. Vai cortar muita gente. Sim. É. É.